E confusarei, eu nada temei, em frente eu virei, pois eu sei que viver estás E no dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre em nós, aleluia Vem Jesus, vem Jesus, mora na hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, mora na hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, mora na hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, mora na hora, vem Senhor Jesus Sofre em mim, a ti Deus, sofre em mim Sofre em mim, a ti Deus, sofre em mim Eu viverei, viverei quando eu sofre em mim Eu viverei, viverei quando eu sofre em mim Desperta, 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 a minha alma Resuscita os nossos ordens, da morte, da vida, volte somente Desperta-me Desperta-me A CIDADE NO BRASIL Fala comigo, palavra de Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, eu me verei, me verei, quando fala comigo, eu me verei, me verei, quando fala comigo, desperta, desperta, a minha alma, ressuscita os nossos poderes, da morte, da vida, vou te somente, desperta-me. Música Você está falando de mim Minha fé não está fismada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 Ele é Deus Ele é Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, O Senhor, com tudo o que há em mim, confessarei, que seus interrogaçaram, mas eu morri, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.